E vamos ver agora como estão os números da vacinação contra a Covid aqui no país? Vamos ver aqui no telão? Olha, até o momento foram distribuídas aí 53 milhões, 493 mil, 436 doses. O Ministério da Saúde distribuiu esse número aí para estados e municípios. As doses aplicadas superam e chegam a quase 33 milhões de doses. Mais de 24 milhões de pessoas, elas receberam aí a primeira dose da vacina. E cerca de 8 milhões já tomaram a segunda dose. Esses números você pode acompanhar pelo site localizassus.saúde.gov.br.